Fala, esquadrão! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Regiano Vendovato e hoje nós vamos desvendar os segredos dos grandes líderes, dos líderes extraordinários que são verdadeiros mestres das vendas. Mas antes da gente ir para o vídeo, propriamente dito, já deixa aqui o seu like. Se você é novo por aqui, também é uma pessoa que gosta de estudar empreendedorismo, vendas e desenvolvimento humano, assine já o canal, aproveite essa oportunidade, já faça sua inscrição por aqui, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora comigo? Sabemos que liderar uma equipe de vendas não é moleza, mas com as estratégias que eu quero te mostrar hoje aqui nesse vídeo, que eu vou compartilhar com você, você se tornará um verdadeiro maestro, conduzindo sua equipe rumo ao sucesso. Você está preparado? Então, papel e caneta na mão, vamos comigo! Primeira coisa, descobrindo os superpoderes da sua equipe. O primeiro segredo dos líderes incríveis é conhecer os superpoderes de cada membro da sua equipe. Imagine que cada um deles é um super-herói, um super-herói diferente, com habilidades especiais. Ao entender essas habilidades, você poderá delegar tarefas de acordo com as aptidões individuais de cada um, formando um verdadeiro time, imbatível. Definindo metas como missões épicas. Assim como em uma grande aventura, é importante estabelecer metas que sejam verdadeiras missões épicas para a sua equipe. Essas metas são como tesouros valiosos, que estão esperando para serem conquistados. Quando definidas de forma clara e desafiadora, elas ativam os poderes especiais do cérebro, impulsionando a motivação e a determinação de todo o seu time. Desvendando a comunicação neural Outro segredo dos líderes excepcionais é estabelecer uma comunicação neural eficaz. Imagine que cada membro da sua equipe é um neurônio e que precisa se conectar com os outros para formar um circuito poderoso. Ao incentivar a comunicação aberta e transparente, você permite que as ideias fluam livremente, encontrando soluções brilhantes em conjunto. Nutrindo os neurônios do conhecimento Líderes incríveis sabem que os neurônios precisam ser alimentados com conhecimento constante. Assim como uma academia para o cérebro, ofereça oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Estimule sua equipe a buscar conhecimentos novos e valiosos, como se estivesse explorando um vasto universo do saber. Se você é uma pessoa que gosta de estudar neurociência, aplicada aos business, aos negócios, Então, você precisa conhecer o programa TSV, Trilha do Sucesso em Vendas. No TSV, nós temos inúmeras aulas de neurovendas, onde eu mostro como pesquisas da neurociência podem te ajudar a entender melhor a maneira como as pessoas tomam decisões e, com isso, conseguir vender muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, na descrição, caso você queira conhecer o TSV melhor depois. 2. Celebrando a Química do Reconhecimento Por fim, os líderes extraordinários entendem a importância de celebrar a Química do Reconhecimento Assim como quando misturamos elementos químicos e obtemos uma reação poderosa, o reconhecimento é capaz de gerar uma motivação incrível na sua equipe. Celebre as conquistas individuais e coletivas, reconhecendo o esforço e os resultados alcançados. Essa atitude vai energizar a equipe e inspirá-los a alcançar patamares ainda mais elevados. Pronto para se tornar um líder de vendas extraordinário? Lembre-se de conhecer os superpoderes da sua equipe, também de estabelecer metas épicas, promover uma comunicação neural eficaz, nutrir os neurônios do conhecimento e celebrar a Química do Reconhecimento. Com essas estratégias, você estará trilhando o caminho do sucesso nas vendas. Agora, é só colocar em prática e voar rumo às suas conquistas, as conquistas incríveis. Se gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar ele com os seus amigos. Essa é a forma que você tem de retribuir, com gestos simples, o que você aprendeu gratuitamente por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora arrebentar de vender? 2739 não é opção, é missão, hein? Hashtag estando juntos. Até o topo!